Eu sou Deus, o meu nome vem de rei Que eu sou Deus, eu sou Deus Juro que sou, o meu nome vem de rei Que eu sou Deus, eu sou Deus Vem aqui com os traços, venha Tu é dor, ele é dor Tu é, tu é eterno Tu é, tu é eterno Eu sou, ele é de Deus